É fácil Fazer um projeto que todos apoiam Acreditar numa ideia que já tem investidores Olhar ao seu redor e só ver intercessores É fácil É fácil Quando a sua família te ouve e acredita em teu sonho Quando os amigos te abraçam dizendo estamos contigo Quando você só decide lutar por não estar sozinho É tão fácil Mas tem coisa que Deus só nos mostra em particular Tem projeto que Deus só revela pra gente em segredo Tem dia que Ele nos diz para acreditar No que ninguém mais acredita e o que resta é somente o medo Tem sonho que se a gente conta nos chamam de loucos Tem gente que só aparece depois que dá certo Depois que a chuva caiu Imagine Noé Sentado no barco e pensando sobre o seu projeto Eu entendo porque riem de mim É que não ouviram o que eu ouvi Não perceberam eu andando com Deus E não sabem o que Ele me prometeu Enquanto dormiam a gente conversava Enquanto zombavam eu martelava Veio o dilúvio mas não me venceu Estou dentro do barco que o Senhor me deu Mesmo que pareça impossível Mesmo que pareça incerto Ame, abrace, acredite Se apaixone pelo seu projeto Os anos podem até passar Não deixe a sua fé se esfriar No tempo certo Deus manda a chuva E o teu barco vai flutuar Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Você não trabalha sozinho Deus é contigo nesse projeto Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Então vai dar certo Não pare de sonhar Não abandone o seu projeto Não permita que ninguém roube a fé que você tem em Deus Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu Não pare de acreditar Não pare de trabalhar A sua parte é construir o barco E a chuva é Deus quem vai mandar Mesmo que pareça impossível Mesmo que pareça incerto Ame, abrace, acredite Se apaixone pelo seu projeto Os anos podem até passar Os anos podem até passar Não deixe a sua fé se esfriar No tempo certo Deus manda a chuva E o teu barco vai flutuar Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Você não trabalha sozinho Deus é contigo nesse projeto Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Então vai dar certo Não tenha medo não Esse projeto vai dar certo Esse projeto vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Acredita porque Ele vai dar certo Ele vai dar certo